Investidores estão sacando Bitcoin de exchanges como nunca, aponta relatório. Como consequência desta falta de confiança em terceiros, a Arcane aponta que o período também foi marcado por uma crescente venda de carteiras de hardware, como das fabricantes Ledger e Tresor. Em sete dos oito meses deste ano, investidores mais sacaram do que depositaram Bitcoin em exchanges. Segundo o relatório da Arcane Rissart, este movimento nunca foi tão forte como agora. O motivo pode ser a falta de confiança em terceiros. Afinal, a comunidade viu diversas empresas travarem saques e declararem falência neste ano, incluindo gigantes como 3 a 6 Celsius. O lado positivo é que os investidores parecem estar tomando consciência de que é mais seguro fazer a própria custódia de suas criptomoedas, e isso vale tanto para o Bitcoin quanto para outras como o Ethereum. Junho apresentou maior fluxo de saída de Bitcoin. Além do mercado de baixa ter sido responsável queda de tráfego de corretoras, um novo estudo aponta que investidores também estão sacando seus Bitcoin das mesmas em um ritmo acelerado. Segundo a Arcane Rissart, cerca de 390 mil bitcoins saíram de exchanges em 2022. O mês de junho foi o que apresentou o maior número, apresentando um fluxo de saída de 119 mil bitcoins. Os oddlers estão tirando seu precioso Bitcoin das exchanges como nunca antes, após o colapso dos principais credores de criptomoedas. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.